Na mesa estão as armas, o colete e o dinheiro recuperado de um roubo ontem à tarde a um gerente. O homem saía com cerca de 104 mil reais do comércio para depositar quando foi rendido por dois bandidos. Após render as vítimas, eles levaram o carro da vítima a Saveiro e o malote de dinheiro. Em patrulhamento, a viatura logrou êxito em abordar dois indivíduos ao lado da Saveiro e após a abordagem constatou-se que a chave da Saveiro estava com eles ali ao lado deles e numa praça do lado deles também tinha um colete balístico, um colete balístico ao lado deles e começamos a dizer diligências na residência dos indivíduos. Após levar o carro e o dinheiro da vítima, os bandidos foram encontrados em uma praça no Parque Ribeirão. Essa abordagem foi na rua Cruz de Souza, no Parque Ribeirão. A Saveiro estava parada rente à guia e os indivíduos ao lado da Saveiro, dois indivíduos. O Corolla, usado para render o gerente, foi localizado em uma casa também no Parque Ribeirão e dentro da residência, a polícia encontrou boa parte do dinheiro roubado, armas e drogas. Na residência de um dos indivíduos, localizamos uma moto. Com a placa dessa moto, que é do primo de um dos abordados, a gente localizou uma residência. Essa residência também no Parque Ribeirão, onde pela fresta do portão, em cima do portão, a gente visualizou o Corolla, que foi utilizado no roubo da Saveiro e do Malote. Na vistoria de uma estante, onde tinha a TV, nós tiramos uma das gavetas da estante e atrás das gavetas já estava lá todo o dinheiro e as duas armas, uma pistola 380 e um revólver calibre .38. Para o capitão do BAEP, apesar de negar os dois homens detidos, tem participação no roubo. O veículo e o dinheiro recuperados foram devolvidos para o dono. O que chamou a atenção da polícia foi que os homens estavam com um colete à prova de balas, feito artesanalmente. O colete não é um colete original, ele foi montado, eles fizeram placas de aço, fizeram várias placas de aço e colocaram dentro de uma capa de colete. E aí montaram essa capa de colete, é um colete reforçado, com uma placa de aço bem em um centímetro aproximadamente. Com imagem de Oswaldo Luiz Vieira, o Elton Garcia, para o programa do Léo. E aí montaram o bairro, o Elton Garcia, para o programa do Léo.